No Quintena de Medais, eu vou fazer de Calhau, Peru, o Dromone, a regência do Nave, Ivan. Da cidade de Sorocaba, vindo a gente também no Dromone. Lençores, lençores, sábanas, paulistas, faiô! A Ciccuba. Que pode ser limbaia. Na flauta, saco e nono, e a regência da volta, dependendo de losi, Giorgina. Primeiro tropecio, regilino Perlu, é grande Juan Polo. Segundo trompeto, improviso, e deixo a pinta pelo mar, o grande Diego Mordosa, Diego Gabi, eles estão com uma amnésia, eles não fazem ideia, desde o último lugar da Cupa do Mundo, África, Avatar Zangaba Manu Nefica Desde Lima, Pedro Ele vai ser papai Eu já to olhando um palmo assim pra mim Ele ta gravado, mas é ele que engorda Alano, pão-senderão no Chicago Nas Gorgas Nascongas Chucky Paris Nascongas Nas Gorgas Esse aqui é um filme que eu sou Tem um filme no Afro Nascongas Nas Gorgas Nas na Gare A Gare A這裡 A Fala Da loja de urso de pelúcia, no baixo da cidade de Serocaba, Felipe Luiz Alvaro. Pra pública do Maraguai, ele tem escrito um arrancamento em China. No piano, voz grata. Voz do Menina, na cidade de Antiacacaio, desde Lima, Peru. A primeira voz do Menina, Paula Quadros. E também pra que o Michelson, um aplauso pro Michelson. Pra Michelson. Bom... Da França... Eu sou o César Cardoso. Um prazer, muito boa tarde a vocês. Primeira voz. Oi, César Cardoso. Obrigado a vocês aqui. Obrigado a vocês. Obrigado a galera do Som. Obrigado a Regina. Obrigado, César. Que consolação. Até mais. Até sempre. Obrigado. Obrigado. E pra fazer da plays. E como a Maycome a da, Click on, oropa maricona com a pipa. Countries, apoi. E, e, e... E, e, e... E, e, e... E, 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 e... E, e... E, 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 e... A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.